Nesta análise, iremos falar sobre Steel Assault, que é um side-scrolling de ação contendo a melhor da vibe retrô em seus gráficos, trilha sonora e gameplay. Desenvolvido pela Zenovia Interactive e publicado pela Tribute Games, o jogo é a nova aposta dos responsáveis por Panzer Paladin, Wizorb e Curses and Chaos. É inegável que o game teve como inspiração clássicos como Mega Man, Castlevania e outros jogos de plataforma que fizeram sucesso nos anos 90. Porém, será que o jogo que ficou tão bom quanto o material de origem? Confiram tudo sobre o jogo aqui em nossa análise. Fala, galera! Tranquilo? Aqui é o Coimbra para mais um vídeo do Última Ficha. Antes de começar o vídeo de hoje, a gente vai trazer um recado importante para vocês. Última Ficha agora é um afiliado oficial da Ubisoft. Isso quer dizer que sempre que vocês comprarem um jogo da empresa usando o nosso link de afiliados, que está na descrição e no comentário fixado, vocês apoiam a gente com um percentual pequeno da compra. Como a gente sempre fala, o Última Ficha é mantido por uma equipe que ama jogos e dá o sangue para trazer conteúdos para vocês não só aqui no YouTube, mas também no site. Então qualquer ajuda que vocês puderem dar representa muita coisa pra gente. Se você não puder ajudar agora, tá tranquilo também. Só de dar o like, se inscrever e virar membro se você puder, já tá de bom tamanho. Bora crescer essa família Última Ficha, galera! Em mundo pós-apocalíptico, num estilo meio cyberpunk, você é um soldado da resistência chamado Taro Takahashi e terá como principal missão deter o poderoso ditador Magnus Peirce, que mais parece um terrorista pra lá de Malu. Se acha que o trabalho será fácil, está totalmente enganado. Magnus tem inúmeros robôs sob seu comando, juntamente de cinco leais generais que estão te aguardando. A história é contada de maneira sutil, não tendo grandes diálogos e tem tão pouco muitas explicações sobre o universo de Steel Assault. Porém, você não fica perdido. Igual nos jogos desse estilo nos anos 90, você não precisa de um enredo totalmente aprofundado, apenas o necessário para dar sentido à sua batalha. Steel Assault se trata de um side-scroller de ação em 16 bits, que consequentemente terá muitos elementos de jogos de plataforma e característica dos principais jogos de ação da década de 90. Diferente de games como Castlevania e Metroid, aqui temos um game mais linear. Você vai andar numa direção reta enquanto combate seus algozes e enfrenta poderosos chefes no final de cada capítulo. Taro tem como principal e única arma um tipo de chicote elétrico que tem alcance considerável e durante as fases é possível conseguir um item que energiza a arma para ela disparar 3 balas de eletroenergia contra os inimigos, ampliando alcance e dano. Além disso, também temos um apetrecho que permite a criação de tirolesas, o que vai ser muito útil durante sua jornada. As tirolesas não servem para ferir os inimigos, porém, elas são essenciais para alcançar plataformas que o salto não seria suficiente. Se proteger de ataques inimigos em áreas mais perigosas, estender seu salto à distância ou simplesmente usar de ponte para buracos maiores. Os outros comandos são baseados em salto, se agachar ou dar dash. Saber misturar esses comandos com o uso de seu ataque ou tirolesa é a chave do jogo. Durante as fases também é possível conseguir um escudo energético que fica em volta de você, dando mais resistência contra tiros. Porém, o tempo de duração dele é limitado e, quando termina, só poderá usá-lo de novo ao encontrar outra ficha de um escudo que é dropada em algumas caixas que são espalhadas pela fase. Os layouts das fases não são tão desafiadores. Consequentemente será raro você cair por ter que saltar num momento exalto ou algo do gênero. Entretanto, a dificuldade surge quando inúmeros inimigos começam a aparecer na tela para te atacar. Afinal, com inúmeros inimigos teremos diversos projetos voando para todas as direções. Ficar perdido em relação para onde ir com o intuito de fugir do tiroteio será algo normal na sua rotina. Apesar de ter dito que não são tão desafiadoras, há alguns momentos em que as fases mostram que sempre há uma tempestade após a calmaria. O contraste entre momentos mais tranquilos e outros mais difíceis é uma cereja do bolo, pois fica aquela sensação de não poder abaixar a guarda ou acabará morrendo para algum dos desafios. Para concluir essa parte, preciso citar que em alguns momentos você ainda terá auxílio de veículos como nave, barco e torres de metralhadora, diversificando o gameplay, já que infelizmente de arsenal para ataro temos apenas os seus chicotes. E bem, como dito antes, Magnus tem 5 generais que você terá que confrontar antes de enfrentá-lo. Essas batalhas são, sem dúvidas, a melhor parte do game. Sabe o épico confronto de homens versus máquinas enormes? É o que teremos por aqui. Cada um deles tem movimentos bem distintos, em cenários específicos e com seus próprios segredos para derrotá-los. Nenhuma batalha será fácil, menos a do terceiro chefe, pois ele é bem fácil. Então esteja ciente que ver a tela de morte várias vezes será algo que fará parte do seu dia a dia até terminar o game. De acordo com o nível de dificuldade selecionado, você terá mais ou menos dores de cabeça, já que isso influencia na quantidade de projetos que visem seu crânio durante o combate. Se você não é chegado nesse estilo de game, aconselho fortemente em tentar primeiro o modo fácil e depois passar para o normal. Além dos principais chefes, o game também contempla com os famigerados subchefes, que são inimigos mais fracos. Contudo, trazem também um confronto penoso para que você possa prosseguir. Costumeiramente temos um deles por fase, mas em algumas terá mais de um para se preocupar. E falando em modo fácil, Steel Assault é contemplado com vários modos de dificuldade que são muito fácil, fácil, normal e difícil. Para os mais hardcore também temos o modo arcade, onde não há recuperação de vida e se você morrer terá que voltar para o começo. Falando de seus gráficos, Steel Assault respeita o conceito de ser um jogo retrô aos mods de 16 bits, não tendo nada que sair desse estilo como partículas, efeitos especiais, modernos ou algo do gênero que alguns jogos mesclam com pixel art. Junto a isso temos uma trilha sonora nostálgica. Para ser sincero, a construção inteira do jogo é deveras nostálgico ao remeter diversas coisas daquela época como um chicote, um mundo pós-apocalíptico com características de cyberpunk, um herói em busca de vingança, sabres de luz e máquinas ao estilo dieselpunk. As cutscenes também são muito bem feitas, trazendo uma animação que víamos em jogos retrô onde movimentos são limitados e há um texto para legendar as falas, já que os personagens são mudos para os jogadores. E chegando ao final desta análise, uma coisa que podemos observar é que diante de tantos jogos demasiadamente longos, Steel Assault abraça o intuito de ser um retrô até em sua duração. O jogo dura cerca de uma hora e meia se você não ficar muito tempo preso em algum dos chefes. É um game curto feito para ter o maior fator replay. Para ser sincero, o que me fez mais falta foi a existência de upgrades ou armas alternativas para diversificar o gameplay. Contudo, até entendo a falta desses fatores, uma vez que o jogo é relativamente curto. Ele é um ótimo game de ação 2D em 16 bits, cumprindo com excelência a missão de entregar algo nostálgico aos games mais old school. Todavia, já alerto que aqui só os fortes vão sobreviver, pois suas dificuldades e desafios são elevados. Se você quer algo apenas para se divertir durante uma tarde, talvez esse não seja um game indicado. Mas se o seu desejo for ter um desafio que te faça sentir uma sensação de missão concluída a cada capítulo concluído, então Steel Assault é, sem dúvidas, uma ótima opção. Essa análise de Steel Assault foi feita graças a um código de Steam cedido pela distribuidora e o jogo do jogo contém legendas em PT-BR. Ele já está disponível para PC e Nintendo Switch.